Cocô, cocô Hoje uma amiga da Colômbia voltou Riu de mim porque eu não entendi Do que ela sacou, aquele fumo ro-ro Dizendo que tão bom eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Da Bolívia uma outra amiga chegou Riu de mim porque eu não entendi Quis me empurrar um saco daquele pó Dizendo que tão puro eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de fumar Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Titia que morava na Argentina voltou Riu de mim porque eu não entendi Me trouxe uma caixa de perfume Me trouxe uma caixa de perfume Daquele que não tem mais por aqui Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de esmaiar do salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de esmaiar do salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Inscreva-se Eu disse não, 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 não Eu acho que você não entendi Não brinco mais carnaval Legenda Adriana Zanotto